Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem? Bem cedinho por aqui, olha isso, uma neblina baixa, tá tampando tudo. Nesse vídeo aqui pra vocês é para cedo. Hoje é o grande dia, primeiro dia que o Daniel vai levar a milho pra cidade. A gente levantou bem cedinho, ele vai tirar o leite, eu vou pra lá ajudar ele e vou mostrar um pouquinho desse dia para vocês. Espero muito que vocês gostem. E aí, o Daniel já fechou as vacas. O Daniel já começou, eu vim mesmo só para ajudar a despejar o leite, porque não tem muito que eu possa fazer. Bom dia, pessoal. Tirando o leite para os cabritinhos. Hoje o amanheceu tudo deslinado, né? Aquele outro vídeo que eu fiz do seu tirão leite, o pessoal diz que gosta de vir. Aí hoje eu tô começando cedo. E aí, olha o barulhinho que gostoso. As vacas estão com um mojo bonito, olha essa aí. As vacas estão com um mojo bonito, olha o barulhinho que eu fiz do seu tirão leite e o barulhinho que eu fiz do seu tirão leite e o barulhinho que eu fiz do seu tirão leite. As beija-flor, pessoal. Elas adoram essa árvore. Olha lá. Eu vi comentário que não é bom para as abelhas, né? Mas aqui, pelo jeito, não anda tendo muita abelha nada, porque por causa dos venenos nas lavouras, né? Então, não adianta nada nós tirar essa árvore daqui, né? As beija-flor adoram as flores delas. As vacas não estão todas aqui, não. Tem uma lá embaixo, olha. Já as outras estão aqui, olha. E essa moira aqui está chegadinha. Achei que ela está demorando. Ela inchou o umbigo, inchou o mojo. O Daniel já acabou, agora eu vou lá despejar o leite. Não tem essa cabeça, só. Tá bom? Assim. Olha o Daniel. Nossa, vai ser bruta, uai. A minha avó foi tirada laranja. É a terceira. Olha, eu queria carinho. Cheguei perto do C, mas a outra bateu, né? Não foi, ninguém. Olha esse chifrão. Muito certo. Olha, a beija-flor. Está começando ali muito mais. O Daniel já terminou da casa de lá. Ele vem e fecha as três sozinha. Sozinhas. A que a turma de lá não gosta dessa aqui, olha. Aí foi parindo. O Daniel deixou essa turminha aqui. Agora já está dando para ver o solzinho ali, olha. Vamos ver esse aqui como é que está. Vamos ver esse aqui como é que está. Vamos ver esse aqui como é que está. O leite para o leite. O leite para ele, para ajudar um pouco, né? Para daqui a pouco nós ir lá buscar milho. O Daniel já acabou de tirar o leite, já deu a ração. Agora nós vamos buscar o leite. Agora nós vamos buscar o milho. Não é isso? É isso. Olha só isso. Mas, gente, estamos chegando aqui. Agora toda semana vamos ter milho. Olha como é que está esse. Era para a gente ter colhido ontem de tarde, né? Mas aí estava armando chuva demais. Chuva, né? É. Você abre um, Daniel, de cada um para nós mostrar para eles. Posso ser lá dentro depois? Pode. Depois, a hora que eu perfei. Olha, pessoal. Não vou mostrar muito para vocês porque eu tenho que ajudar o Daniel. E eu esqueci de trazer o tripé. Mas já tem algumas colhidas que ontem teve gente aqui comprando. E a gente pegou algumas para nós também. Vamos lá. Eu vou lá no começo da rua. Quer dizer, no final, né? Para poder começar de lá para cá. O Daniel ficou ali. Olha como está bonito. Olha isso. Essas espigas. O Daniel ficou ali. O Daniel ficou ali. Agora eu vou levar lá no carro. Bom, pessoal. Do mito doce a gente já colheu. Estou levando algumas pequenas para casa. E o Daniel está levando dois sacos ali. Muito difícil é levar para o carro, que é pesado, né? A gente está com a carretinha ali para arrumar. Para pôr no tratorito. E aí, a gente acredita que vai ajudar muito o auxiliar o Daniel nessa aí. Olha só, pessoal, finalizamos de colher. Olha o tamanho dessas espigas, gente. Muito bom mesmo. Acho que essa rua deu, não sei se foi três sacos ou mais um pouquinho. O Daniel já está ali com o carrinho cheinho. Agora nós vamos subir. Pessoal, o Daniel está saindo. Lá atrás do carro está cheinho. Então, vai com Deus, viu, Daniel? Até mais tarde. Olha o tempo, como é que está. Olha onde eu vou estar. Pai, essa vaca aí pega, viu? Cadê? Pega uma vara aí, Icaro. Dá um oi aí, pessoal, Doriana. Oi, gente. Oi, Felipe. Eles vão arrumar para ir para o córrego, pessoal. Era para nós fazer comida lá, mas nós estamos aqui ainda pensando. Se nós vai. Olha o padrimbelo. O padrimbelo é apressado e o... Olha lá. O ícaro não é, né? Nossa, meu Deus. Oi, gente. Como vocês viram, né? Meus primos estão aí. E agora nós vamos lá no ribeirão um pouquinho para pescar. Depois nós vamos fazer almoço. Mas está com medo de levar as panelas para lá. E começar a chover. Para nós ir fazer comida, igual fez aquele dia na represa. Pessoal, olha aqui onde o padrimbelo põe minhoca. Está com um cara que deu um enchente, né? Espera aí. Ah, deu sim, aí, ó. Olha aqui, gente. Que gracinha. Só o padrimbelo mesmo. Minhoca brava? É, dá brava. É difícil não alusear. Difícil não alusear. Não, é partido, ícaro. Se está brigando, está de uma minhoca. Pessoal, ali não deu peixe nenhuma. Nós estamos indo lá para o outro lugar. Ah, ícaro, uma piaba. Olha lá. Vem, pessoal. Pessoal, eles vêm pescar aqui agora. É, ícaro, vai aguardando. Caralho, mostra o seu padrinho dela. Não quer dizer bobo que é feio. Está vendo só o oi do peixe. Não vi nada. Ele fez assim com a mãozinha, vi só a mãozinha. E outro dia, a Dayane veio aqui. Ele pôs umas bem pequenininhas no avazi e pôs um outro bichinho junto. O bichinho está com meneza. Certo? Mesmo? Certo. Aqui é cobrinha? Não, parece um gafanhoto. Grande. E como a Zé é pequena, ele engole inteira. Não, joga fora. Olha lá. Não, mas ela está mais no mostrito. Ele tem que pôr na cola, não. Pessoal, nós já viemos para dentro. Já partei vaca. E agora nós estamos aqui fazendo uma carne. Fizemos o almoço. Passando uma carne aqui na chapa. Para nós ir almoçar. E amanhã vai ter mais coisa boa, se Deus quiser. Nós estamos aqui combinando. Ó. Ó, a Doriana está aqui acabando de arrumar o almoço. Pessoal, está ali ouvindo música. Fabiana dobrando roupa. Ó. Pode deixar. Pode deixar. Ó. Ó, pessoal. Nosso almoço está pronto. Olha que beleza. Uma musguinha boa de fundo. Antiguíssima. Aí eu falo por cima, né? Para não dar problema, né? Pessoal, o Fabiano ainda trouxe um pudim de queijo para nós. Olha que bonito. Está uma delícia. Olha isso. Hum. Hum. Todo mundo comendo. Oi, pessoal. Vindo aqui no final desse vídeo conversar com vocês, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje o dia começou bem cedinho. Como vocês podem ver, o Daniel foi para a cidade. E ele não estava aqui com a gente, né? O dia todo. É, os meus primos vieram para cá. Foi um dia muito gostoso. E eu quero passar para desejar, né? A todas as mulheres que assistem os meus vídeos. Tudo de bom. Hoje é o dia das mulheres. Mas vocês vão ver esse vídeo só outro dia, né? Mas desejo aqui tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigada. E hoje foi um dia muito bom, né? A gente passou um dia muito alegre. Quero mostrar para vocês essa orquídea linda que eu ganhei da Susmas do Lucas. O Felipe, essa semana, pessoal, não passou muito bem. E eu fui para Araxá, fiquei lá com ele. E a Susmas do Lucas foi lá visitar a gente. E levou chocolate para os meninos. Levou essa orquídea. Me levou um abraço tão gostoso. Então, muito obrigada. Não só a vocês dois, mas todas as pessoas, né? Que traz um carinho muito bom para a gente. Isso nos ajuda muito, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo, de coração. O Daniel ainda está para Araxá, porque o carro foi preciso ir para a oficina. E ele vai chegar só à noite. E eu vou virar aqui para mostrar essa lindeza para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueça, compartilha com alguém esse vídeo ou qualquer um outro dos nossos vídeos. para vocês estar nos ajudando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Aqui, pessoal, está um cheiro muito gostoso. Eu estou colocando ela aqui, ó. Para ficar juntinha com essas aqui. Amanhã começa um vídeo bem cedinho, mostrando para vocês bem de perto, tá bom? Mas dá para ver a diferença aqui, ó. Essa já era a minha. Essa aqui eu ganhei. Olha isso. Tchau! Fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!